Teoria da causalidade. A teoria da causalidade é um campo de estudo que busca entender a relação entre causa e efeito no mundo. Na filosofia da ciência, essa teoria é especialmente relevante na física, onde as leis da natureza descrevem a relação entre eventos e suas causas. Em física, a teoria da causalidade se baseia em duas premissas fundamentais. A primeira é a lei da conservação de energia, que estabelece que a energia total de um sistema isolado permanece constante. A segunda premissa é o princípio da causalidade, que afirma que um evento só pode ser causado por outro evento anterior. Essas duas premissas permitem que as leis da física possam descrever os fenômenos naturais de forma causal. No entanto, a física quântica apresenta um desafio para a teoria da causalidade. A mecânica quântica mostra que a natureza é essencialmente probabilística e que não é possível determinar o estado exato de uma partícula em um determinado momento. Em outras palavras, a teoria quântica coloca em questão a ideia de que o mundo é determinístico e que tudo pode ser explicado pela causalidade. O princípio da incerteza de Heisenberg é um exemplo dessa indeterminação quântica. Ele afirma que não é possível medir simultaneamente a posição e o momento de uma partícula com precisão absoluta. Isso significa que a medição de uma propriedade quântica pode afetar o valor da outra, o que parece desafiar a ideia de causalidade. Além disso, a mecânica quântica mostra que as partículas podem estar entrelaçadas, o que significa que elas compartilham uma conexão quântica que é mais forte do que a relação causal. Isso significa que a medição em uma partícula pode afetar instantaneamente outra partícula, mesmo que esteja a uma grande distância, o que é conhecido como não-localidade. Assim, a teoria da causalidade na física quântica é desafiada pela natureza probabilística e não determinística da teoria. No entanto, isso não significa que a causalidade seja completamente abandonada, mas sim que ela deve ser entendida em um contexto quântico e em relação a outras propriedades, como a entrelaçamento. Em resumo, a teoria da causalidade é fundamental para a compreensão da física, mas a mecânica quântica apresenta um desafio para essa teoria, uma vez que coloca em questão a ideia de que tudo pode ser explicado pela causalidade. A teoria da causalidade na física quântica deve ser compreendida em um contexto mais amplo, considerando outras propriedades, como a entrelaçamento e a natureza probabilística da teoria.